Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Secretaria da Saúde de Itapes irá realizar o novo dia D de vacinação contra a polio e o sarampo neste sábado, 15 de setembro. O dia D de vacinação será realizado no Posto de Saúde do Centro, localizado na rua João Ataliba Wolf, 846. O horário de funcionamento do posto durante o sábado dia D de vacinação será das 7h30 da manhã até as 17h, sem fechar ao meio-dia. O objetivo é atingir a meta de 95% de vacinação das crianças tapenses. Neste momento, 86% das crianças de TAPES já foram vacinadas.